Com as castrações gratuitas da Prefeitura suspensas desde o ano passado, é visível o aumento na população de cães e gatos do município. Andréia Santos, da ONG Proteção Cão Amor, relata um pouco sobre a situação dos animais de rua. Aumentou muito, cada dia que passa a gente encontra mais o cachorro abandonado, porque a única forma de evitar cachorro abandonado é castrando. As adoções também ficam prejudicadas com a falta do serviço. Pois quando uma pessoa se dispõe a adotar um animal, é natural que ela dê preferência aos já castrados. A pessoa se incentiva mais em adotar quando o animal está castrado, tanto o cão quanto o gato. Protetores independentes estão se mobilizando, mas suprir a ausência do serviço é complicado com recursos próprios. Olha, está muito difícil. Cada dia que passa a gente está tentando fazer de tudo, só que sem apoio da Prefeitura está praticamente impossível. O número de animais por dia aumentou muito. Você imagina, cada cadela que entra no cio, que cruza e que tem oito filhotes. Depois desses oito filhotes, vem as fêmeas. Quantas que não tem? Então está muito difícil. A gente está se virando em fazendo rifa, está se virando em fazendo festa. Eu vou fazer um festival de pastel para castar um monte de cadela que eu estou. A situação envolve aspectos sociais, defesa dos animais e também controle de zoonoses. Daí a importância da retomada do serviço de maneira urgente. Andréia deixa um apelo à Prefeitura e também à população. Eu peço só que não abandone. Se você tem uma cadela que está no cio, prende ela, porque senão não vai parar por aí. Aguarda um pouquinho. A gente está esperando que a Prefeitura realmente resolva isso, porque está demais. A gente não tem mais o que fazer. Só peço à população que não abandone. Prenda a cadela que está no cio por enquanto, porque a Prefeitura tem que tomar a iniciativa dela. Um ano é muita coisa. Tchau, tchau, tchau.